E a gente abre este bloco com novidades para quem deseja entrar no ensino superior. O cursinho popular da Universidade Estadual de Ponta Grossa está com inscrições abertas até 19 de setembro para os novos alunos. E as aulas são de graça. Quem tem os detalhes é o repórter Vitor Carvalho. As inscrições para a segunda turma de 2024 do cursinho popular estão abertas. O projeto tem como objetivo preparar estudantes para o vestibular e para o processo seletivo seriado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que acontecem no fim deste ano. O projeto cursinho popular é totalmente gratuito e é voltado a alunos e egressos do ensino público que não tenham condições de pagar pelo estudo preparatório. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30, no campo central da UEPG, a partir de 30 de setembro e vão até dia 7 de dezembro, véspera do vestibular. O cursinho conta com aulas de língua portuguesa, literatura, redação, espanhol, inglês, história e geografia. E fique atento, pois as inscrições vão até o dia 19 de setembro. Interessados devem realizar a inscrição através de um formulário presente no site uepg.br e no Instagram, cursinho popular da UEPG. Para fins de seleção, o aluno deve enviar documentação de todos os membros da família que realizam atividades remuneradas ou que recebam algum benefício.